Ok, vamos então fazer o debug aqui nas duas aplicações, eu vou colocar então um breakpoint aqui no load report, vou colocar um breakpoint aqui no método que é executado quando nós chamamos o execute remote lá da aplicação cliente, tá? Pronto. Lá na minha aplicação cliente, eu vou colocar um breakpoint aqui no pegar parâmetros, no remote data info, aqui no remote data info eu tenho o get remote data info, vou colocar um parâmetro aqui também, tem o open report, vou colocar um breakpoint aqui também. Acredito que esses aí já vai dar para nós compreendermos, tá? Então vamos aqui finalizar o servidor e vamos executar novamente agora para debugar. Vamos executar a aplicação cliente, tá tudo certo aqui na aplicação cliente, tudo certinho, então, report server. Daí ele chegou no get remote data info, né? Vou pressionar F8 aqui e ele caiu lá no servidor, opa, ainda não, ainda está no cliente, né? Ele criou aqui uma conexão aqui nesse cliente, tá? Agora no open report aqui, ó, aí ele foi para o open report local, dentro do string list ele acabou de colocar o ilhas e o nome do relatório, SQL veio vazio, porque eu estou apenas pegando os parâmetros remotos. Ele cria então aqui um bloco com o comando e os dados, no caso os dados são esse, é esse array list, é esse string list que está subindo. E agora ele vai enviar o bloco para o servidor. E aqui, ó, o bloco já chegou no servidor, ele está aguardando pela resposta lá, tá certo? O bloco chegou aqui no servidor, como é que chegou o meu, a minha lista aqui, apenas com o T2TI e o real convênio, eu não tenho consulta SQL, tá? Vai então executar todo o processo, vem aqui para o open report, vou pressionar F9, ele retorna para a aplicação cliente, né? E agora ele chegou no método remote data info. Então, os meus parâmetros já estão carregados, né? Já peguei os parâmetros remotos, eles já foram carregados aqui na aplicação cliente. No remote data info, ele vai abrir o relatório, SQL, observe que ele está vazio ainda, né? Porque agora eu estou pegando as minhas consultas remotas, né? Os meus data infos, tá? Como é que vai subir a minha lista? Vai subir da mesma forma aqui, ó. Só com o alias e o relatório. Vou enviar o bloco, já chegou no servidor. Já sabemos que a nossa lista subiu só com esse item aí. Vou pressionar F9. Retornou para a minha aplicação cliente. Agora sim, eu cheguei no get remote data info aqui. Que ali ele estava apenas abrindo o relatório, né? Mandou o bloco. E agora eu cheguei aqui, olha. Get remote data info. Lá, quando eu estava pegando os parâmetros, ele primeiro abriu o relatório, depois ele chamou o método para pegar os parâmetros, né? O get params. Eu não parei no meu servidor, porque no get params não tem nenhum breakpoint aqui, tá? Agora, como eu chamei dentro de Get remote data info.info, né? Eu chamei aqui o get remote data info.info. Ele entrou aqui no get remote data info, tá? Mandou o bloco e agora ele está esperando os SQLs remotos, tá? Como eu coloquei um breakpoint aqui no servidor, ele recebeu esse comando aqui, ó. E agora ele vai executar o que tem de ser executado aqui, tá? Qual é o contador do meu data info aqui? Dois, né? Eu tenho dois data infos nesse relatório aqui. Certo que esse relatório que eu estou mostrando para você é o relatório local, ok? Mas o relatório que está dentro de T2TI relatórios é exatamente igual, tá? O real convênio aqui, olha, é exatamente igual àquele local lá. Então o código fonte é idêntico. Eu tenho dois itens dentro do meu data info e é por isso que o meu servidor ele apresenta dois aqui, tá? O que ele faz na minha consulta SQL? Primeiro ele pega, olha, primeiro dado lá, select nome fantasia que é o desse cara aqui, ó, o do cabeçalho, ok? Ele adiciona esse cabeçalho dentro do meu, da minha string list. Aí está. E logo depois ele pega o segundo que é esse carinha aqui, ó, tá? Veja que ele está com os 1310 aqui, isso aqui é a quebra de linha, ok? Porque dentro do nosso relatório nós estamos com as linhas quebradas. Isso vai ser muito importante para a gente, tá? Com essa linha quebrada aí, tá? Quando nós estivermos construindo quando nós estivermos analisando o código fonte que permite a construção dinâmica dos relatórios dentro do ERP você vai ver que essa quebra de linha aqui ela é fundamental, tá? Existe um código aqui que tira essa quebra de linha, ó. Tá? Então se você quiser devolver o relatório no caso o SQL sem a quebra de linha para a aplicação cliente você vai descomentar essas linhas. Eu coloquei aqui a termo, a nível de conhecimento, tá? Mas no nosso caso não nós queremos que ele retorne com as quebras de linha mesmo, tá? Então ele já fez vou pressionar F9 ele devolve então aqui para a aplicação do cliente a string list e agora ele está executando o remoto, tá? que é o nosso terceiro comando ele já chegou no servidor, inclusive o nosso terceiro comando aqui é o execute remote primeiro ele fez o get params depois ele fez o get remote data info agora ele está executando esse cara aqui, ó execute remote e nós caímos novamente dentro do load report só que dessa vez o nosso string list opa ele está vazio então ele já executou acabei pressionando F9 aqui algumas vezes e ele já executou para a gente, tá? deixa eu ver isso mesmo já executou o relatório e já inseriu aqui os dados no memo que no final das contas eu peço para ele informar os dados para mim aqui no memo deixa eu fechar tudo aqui aqui, ó memo.line remote data info, tá? então eu vou colocar um breakpoint apenas aqui agora para a gente ver só a execução desse execute remote, tá? vou tirar os breakpoints daqui e lá no servidor eu vou deixar os dois breakpoints, né? então eu vou executar o servidor nós já vimos ele pegando os parâmetros vimos ele pegando o data info né? os SQLs, tá? agora eu vou eu vou analisar com calma como é que ele faz para executar remotamente passando a consulta SQL tá? consulta montada já relatório servidor tá? ele chegou aqui no load report, né? porque primeiro ele está carregando os parâmetros tá? então mesmo que nós não tenhamos colocado nenhum breakpoint aqui ao chamar o get remote params ele abre o relatório ok? então eu vou pressionar F9 logo aqui ele agora deve estar no get remote data info vou pressionar F9 também caiu aqui, ó vou tirar esse breakpoint do cliente pressionar F9 exatamente ele caiu no get remote data info do servidor vou pressionar F9 agora sim eu cheguei no execute remote aqui eu vou pressionar F7 F7 então ele vem aqui para execute remote ó o SQL ele pegou o SQL aqui tá? F8 F8 daí ele vai abrir o relatório agora vai cair lá no servidor aqui eu já estou no servidor tá? como é que veio aqui a minha string list? primeiro veio com o alias e o relatório e depois com o meu SQL ó então eu já seto o meu SQL no consulta SQL aqui se consulta SQL for diferente de vazio vou setar os dados aqui no meu data info tá? no caso no item dados do meu data info setei pressionei F9 ele retornou aqui para minha aplicação cliente vou pressionar F9 de novo ele vem finalmente aqui para o load report já vou tirar esse breakpoint e aí ele já abriu para mim aqui o meu relatório de acordo com o filtro que eu defini na minha consulta SQL ok? muito bem então deixei ele pensar um pouco aí né a gente estava debulgando deve ter dado algum probleminha aí mas agora o que é qual é a nossa preocupação? a nossa preocupação agora é a seguinte nós já temos o SQL sendo enviado para o servidor nós já sabemos qual é o SQL do relatório nós temos agora que fazer uma forma de criar um código único numa janela pai no caso da janela F tela na janela F tela cadastro nós vamos ver isso dentro do projeto do cadastro dos base tá de formas que nós não precisemos alterar as telas filhas então quando eu quiser chamar ali a janela do convênio e chamar o relatório do convênio não preciso dentro daquela action relatório inserir nenhum código fonte não preciso ele vai pegar o código que já está na janela pai e de acordo com o nome do formulário ele já vai chamar o relatório tá é isso que nós vamos fazer que nós vamos ver a partir da próxima aula